Tenho pedido ao senhor O país está do avesso O país está do avesso Eu afirmo e com razão Eu afirmo e com razão Assumo e reconheço Que ele nunca esteve bom O que é que está a passar Tu dizes-lhe com razão E o que se está a passar O que se está a passar Olha que é um bom jeito Olha disso melhor O país está virado O país está virado Põe a questão nestes termos Põe a questão nestes termos É bem triste o nosso lado E a culpa é dos governos Eu digo e não desisto Tu bem sabes que o meu sou Eu digo e não desisto Eu digo e não desisto Ele pode ser do governo E também é do ministro Na altura das eleições Na altura das eleições Mostram-se muito inimigos Mostram-se muito inimigos Mas aposto que cá fora Eles são todos amigos Como é que desces por ela Eles que têm amizade Como é que desces por ela Como é que desces por ela Eles o que querem a tua luz Quem está lá faz a mel Faz a campanha e comício Faz a campanha e comício Pelo Portugal inteiro Pelo Portugal inteiro Promete-se muito inimigos O que eles querem é poeiro Esta vida está séria Olha bem o que eu digo Porque esta vida está séria Porque esta vida está séria Eles dão-nos uma reforma Para não viver na miséria Tanta gente a viver mal Tanta gente a viver mal Não brinquem com coisas sérias Não brinquem com coisas sérias Pensionistas reformados Recebem umas misérias Temos de viver assim Temos de viver assim Como o pão pago o cordão Temos de viver assim Temos de viver assim Olha o que te toca a ti Também me está com para mim As melhoras da saúde As melhoras da saúde Será na próxima era Será na próxima era Aumente o desemprego Tomem as listas de espera Aumente o desemprego Aumente o desemprego Aumente o desemprego Muito cuidado Cuidado Meus senhores Muito cuidado Meus senhores Muito cuidado 3.97 32.97 加入 Vielen Quem não pode não promete Isso é o que lhe interessa E mentir para a TVN Isso é o que lhe interessa Isso é o que lhe interessa E ele promete muitas coisas Mas trai o mundo mais depressa Dizem que não há dinheiro Dizem que não há dinheiro Digo isto sem receio Digo isto sem receio Quem não tem só os pobres O bolso dele está cheio Todos juntos somos poucos Descontamos demais Todos juntos somos poucos Todos juntos somos poucos Quando eles querem dinheiro Salto no bolso do jogo E até a próxima Obrigado.